Cara, vamos falar agora de ferroviário, você como técnico do ferroviário, mas deixa um abraço aqui para o Evandro Ferreira Gomes, um abraço para ti, está aqui comentando a foto que foi postada do Paulinho Kobayashi, Chateaubriand também, um abraço meu irmão, Hugo Duvale, Josué Mendonça, Major Machado, toda essa rapaziada que nos acompanha aí, que não está ao vivo, mas está mandando mensagem para Paulinho Kobayashi. E ferroviário, meu irmão? Teve a primeira passagem, hoje técnico do Ferrão, fala um pouco também desse momento. O ferroviário, assim, a primeira passagem que eu tive do ferroviário foi no sentido de realizar um desejo que eu tinha pela dimensão que era o ferroviário e eu entendia que se eu fizesse um bom trabalho, a minha vida profissional ia mudar. Seria um divisor de águas para mim, o ano passado. Só que, infelizmente, não aconteceu. Teve alguns problemas, já passou. E eu fiquei, lógico, muito triste, muito chateado, porque era... Sabe quando você aposta que você fala assim, a minha esperança é esse clube, porque esse clube é grande. Então ele vai me dar uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. E eu não tive essa felicidade de dar sequência no meu trabalho, mesmo porque eu cheguei num tiroteio, eu falo assim que eu cheguei praticamente tendo que trocar o pneu com o carro andando e aí eu não consegui. E quando eu tive o prazer agora de voltar, quando eu recebi o convite do Raul Santos e o presidente Adelso também, me deu esse aval para que eu pudesse voltar, que ele viu o que aconteceu no ano anterior, eu vim feliz, podendo realizar aquele desejo que eu tinha de um ano atrás. Que eu falei, esse clube vai me dar a oportunidade de fazer a diferença na minha vida profissional. E esse ano, para mim, foi abençoado. Que campanha, viu, cara? Eu realizei realmente aquilo que eu queria, que eu desejava, porque eu sabia a grandeza do ferroviário. Eu sabia que o ferroviário iria me proporcionar algo grande. Pode ser que eu ainda não chegue na Série A, mas eu falo que o meu divisor de águas vai ser o ferroviário, pela grandeza do ferroviário, pelo que nós conseguimos fazer esse ano no ferroviário, tanto na Copa do Nordeste e até o próprio estadual. Fizemos um time competitivo, fizemos um time que jogou bonito. Não foi simplesmente, ah, não, vamos jogar a Copa Nordeste, vamos se defender e vamos deixar de jogar. A própria Copa do Brasil, que nós conquistamos e depois pegamos o Grêmio. E o Grêmio lá, nós fomos muito elogiados. Verdade. Porque eles falaram assim, é um time que competiu, que jogou futebol. Não foi um time que se defendeu, que ficou com medo, não foi aquele time que veio e bateu. Não, foi um time que jogou futebol. Então, por isso que eu falo, nós conseguimos montar uma equipe, eu falo que esses atletas aí são sensacionais. Para mim, esses atletas aí foram fantásticos e eu agradeço a esses atletas por tudo que eles fizeram. E principalmente ao ferroviário por me dar novamente a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, o ferroviário para mim é minha casa. Eu posso sair, mas pode ter certeza que é um lugar que vai ficar marcado para mim. Assim como o América ficou marcado como atleta, o ferroviário vai ficar marcado para mim, sim, como técnico de futebol. Sensacional. Cara, esquecendo um pouco as polêmicas do passado, como estão os preparativos para o ferroviário na sequência da temporada? Eu também estou acreditando muito, porque assim, eles me deram a oportunidade de renovar meu contrato, de permanecer, dar sequência num trabalho. Ficaram praticamente com 85% a 90% do elenco. Estamos reforçando, estamos trazendo alguns atletas pontuais. Lógico, a dificuldade financeira existe, por mais que conseguimos aí essas premiações aí que trouxe caixa para o ferroviário. Mas as dívidas do passado, às vezes o torcedor fala, ah, ganhou dinheiro e tal, e não sei o que, mas não sabe que o clube tem dívidas. Não sabe que o clube tem que pagar as dívidas. Então, essa dificuldade existe. Só que assim, está conseguindo administrar de uma maneira que, a princípio, não está deixando faltar o salário, está em dia. Eu pedi algumas coisas ali que pudessem ser feitas no clube, porque assim, não é para mim, é para o clube. Então, eu vejo uma mudança, uma transformação no próprio clube, dentro do clube, que eles estão vendo a necessidade e estão realizando, estão fazendo. Então, eu entendo que essa diretoria está nos ajudando e nós precisamos agora, com esse projeto, conseguir fazer com que o ferroviário volte à Série C. Então, esse é o meu objetivo hoje, conseguir levar o ferroviário à Série C. Então, o trabalho vai ser feito justamente com esse objetivo maior, que é levar o ferroviário à Série C. Fala, maestros. Desculpa eu interromper o teu vídeo agora, mas é um recado bem rápido para você. Se você quer bombar as suas redes sociais, ou se você tem alguma dificuldade para gerenciar, eu tenho um convite bacana para ti. Conheça a Futurize Digital, uma agência de marketing digital, para tornar as suas redes sociais atraentes, atrativas e eficazes. Futurize Digital, lá no Instagram, vai tornar as suas redes sociais show de bola.